Tenho sempre corrido de retropé e estou mudando para entrepé E tenho sentido muita dor na panturrilha O que devo fazer neste caso? O caso é o seguinte, você não corria usando a sua panturrilha Agora você começou a usar a sua panturrilha na corrida É que nem fazer musculação Quem nunca fez musculação vai lá e puxa ferro um dia Faz o seu treino de musculação e no outro dia está todo dolorido Por quê? Porque você começou a trabalhar a musculatura de uma forma no qual você não estava trabalhando E assim como na musculação, você tem que gerar uma certa adaptação O seu corpo tende a se adaptar E com isso você tem que fazer bem esse trabalho de volume e intensidade Que você vai aplicar no seu treinamento Tente diminuir o volume e a intensidade que você vem aplicando antes do seu treino Antes da alteração da mecânica Para justamente deixar o seu corpo se adaptar Porque o seu coração está lá 100% Só que o seu corpo, a sua estrutura física vai estar 50, 40 Aí se você quiser continuar seguindo os seus treinos de acordo com o seu coração A sua capacidade cardiovascular A tendência a você se machucar é grande Por isso, tenta diminuir para adaptar o seu organismo E assim vai gradativamente E diria, paulatinamente Subindo a intensidade do seu treino Ok? Intensidade e o volume Música 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 Legenda por Sônia Ruberti